Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, TechBond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. Olha, no programa de hoje, a Tati Rocha vai dar um show de costura, hein? Trouxe pra vocês uma carteira de mão maravilhosa, mas tá chique demais essa carteira. Adorei as cores e, segundo a professora Tati Rocha, muito fácil pra você preparar essa peça, principalmente você que tá começando no mundo da costura criativa. Mara Fernandes tá aqui no nosso programa, vem especialmente de São José dos Campos, pra trazer pra vocês uma placa de café. Olha que linda! A Mara todo mundo conhece pelas suas lindas peças de pintura country, de decoração, entre outras técnicas. Bom dia, obrigado! Acordou cedo pra estar aqui, muito obrigado, viu Mara? Acordamos cedo, acordamos cedo, viemos do Vale do Paraíba. Bem-vinda. Você viu que peça legal, Doutor? E assim, a ideia dessa peça, em vez de ser uma bandeja, ela realmente ser pra pendurar. Decorativa, né? Decorativa. Então, assim, se você tiver bandeja de alumínio em casa, sabe? Então você pode brincar com essa ideia de ter uma bandeja, tá? É pra pendurar. O detalhe dela do envelhecido. É. O que nós vamos aprender a fazer, tá? Não dá pra ensinar tudo. O que nós vamos aprender a fazer? Esse ferrugem no galvanizado. Legal. Imagina que isso daqui é uma placa antiga pintada com essa cor turquesa, tá? Aí, a gente vai aprender a fazer esse ferrugem. As letras são fáceis, é só você comprar um aplique e colorir, tá? Olha que bacana! Então, o legal vai ser aprender a fazer esse ferrugem, tá? Esse ferrugem. Nós temos ali outras técnicas de ferrugem. Olha que máxima bancada, hein? A Mara Fernandes saiu cedo de São José dos Campos e o maridão carregou, viu? O que eu vi, não sei se ele vem de caminhão, de van, mas olha a quantidade de peças que a Mara trouxe pra decorar o nosso cenário e pra colorir a sua casa, pra você se sentir bem, se sentir confortável. Porque eu sei que as pessoas, viu, Mara, olhando de casa, sentadas no sofá, vendo essas peças coloridas, dão esse momento alegre, essa sensação boa, viu? E assim, pra um cantinho do café mesmo, né? Na nossa casa não tem sempre a cafeteira, então você põe a cafeteira do lado, você põe uma plaquinha de café pra deixar um recado, eu acho isso muito legal. Bom, vamos lá. Bora. É, eu peguei o turquesa da Acrilex, tá? E nós vamos dar uma demão, dependendo da placa. Por exemplo, se for uma placa de madeira, então eu vou dar uma demão, vou lixar e depois eu dou uma segunda demão. MDF, você disse. MDF. Se for, por exemplo, uma bandejinha que a gente tem em casa de melanina, sei lá, algum outro material. Ou eu passo um primer ou uso uma chalk paint, tá? Então vamos imaginar que o nosso ferrugem está em cima de uma placa verde, tá? Isso é muito legal. O que que eu vou fazer primeiro? Tá vendo que ele tem umas crostinhas aqui, ó, pra dizer que tá muito enferrujado. Eu vou pegar uma textura snow, pode ser ela nevasca ou soft, vou pegar um pituar e eu vou bater nas laterais dela, ó. Você quer dar um pouco de relevo pra essas pontas. O ferrugem não tem, ele não fica todo desgastado, corroído, né? Então, ó, eu tenho, eu vou imitar essa corrosão do ferrugem, ó. Tá? Com o pituar, espero secar. Eu seco com o secador, né? Ó, fiz isso. Então eu vou colocar aonde eu quiser, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei só na lateral da placa, tá? Nas pontas, você disse. Nas pontas. Fiz isso. Espero secar. Aí, ó, Doutor, aqui ela já tá seca e eu passei uma segunda de mão, ó. Sim. Tá? Então aqui, ó, ela já tá seca e eu passei uma segunda de mão. Bom, agora, ó, nós vamos começar a brincar com esses cantos. Não vamos usar pincel hoje, Doutor? Vamos brincar sem pincel? Vai direto. Vamos pegar, ó. Olha, que diferente, hein? Ó, vamos pegar um paninho. Papel toalha, né? Esses paninhos. É, mas aquele que... Não é um papel toalha, ele é um pano, né? É um pano, que você pode secar ele e usar de novo, né? Usar de novo. Então eu vim com o paninho, vou dobrar ele em quatro partes, ó. Vou fazer isso aqui, ó. E eu vou usar o pano como o meu pincel, ó. Primeiro, eu vou pegar a cor, o gel envelhecedor, ó. Peguei o gel envelhecedor marrógane, ó. E eu vou dar uma sujada nele inteiro, ó. Por cima da PVA azul. Por cima da PVA azul. Pra tirar essa cor de nova, né? Ela é nova, essa... O que nós acabamos de fazer. Então, eu tô tirando essa cor de nova, né? De brilhante, de limpinha, ó. Fiz tudo isso, tá? Olha que legal. Então, já comecei a envelhecer. Eu trouxe aqui uma, pra não usar o soprador. Ó. Eu trouxe uma aqui já envelhecida, tá? Dei uma de mão. Dei uma de mão. De marrógane. Agora, eu vou começar a brincar com as cores. Eu peguei aqui o amêndoa. Ó, vou vir aqui, ó. Põe o tinta na ponta do meu pincel. E eu vou, ó, com movimentos circulares, ó. Olha o que acontece. Tá vendo que ele faz o degradê? Sim, no próprio paninho. Eu não ia conseguir fazer isso com o pincel, com o angular. Com o pituar, ele poderia ficar marcado. Então, com o paninho, eu consigo fazer esse degradê perfeito. Degradê no próprio paninho. Perfeito, ó. Já que nós estamos ao vivo, né? Vamos colocar o nosso de Instagram. Não sei vocês, mas eu estou amando a aula. Quem quiser aproveitar e mandar beijos pra Mara. Quem tiver dúvida sobre essa técnica, aproveite pra mandar sua pergunta. Beijos pra Mara e também pra Tati Rocha. Mas a gente gostaria muito de saber, se vocês estão assistindo de São Paulo, pessoal do litoral, interior, ABC, que parte do Brasil você tá acompanhando hoje o programa. Quem tá assistindo o programa com vocês? E o que vocês estão achando da aula da Mara? Eu tô encantado aqui com essa sugestão decorativa. Tá linda mesmo. Por enquanto, Mara, tá fácil. Até agora tá tranquilo. Ó. Eu gostei desse paninho seu aí, que ele é milagroso, hein? Ó, fiz aqui. Tá vendo que ele já começou a dar a sensação de ferrugem? Ó, imitando, né? Nós estamos imitando. Vamos de novo pegar o paninho. Agora, eu vou vir com a cortelha. Ó, eu carrego com bastante tinta. Ó. Já vai tá me dando aquele outro tom do ferrugem. Olha. Olha que legal. Eu sou apaixonada por cor. A gente conseguir fazer isso, imitar isso, é muito legal. Imagina uma placa, se você fizer uma placa dessa, pra colocar, por exemplo, num cantinho do café, e a sua cafeteira é dessa cor. A cafeteira é rosa. Você pode brincar com o fundo rosa. Sim, sim. Você pode trabalhar com diversas cores, você diz. É. Vamos dar uma secadinha. Eu tô com soprador, porque ele faz menos barulho e é um pouco mais rápido. Agora, uma cor importante, ele vai me queimar esse alaranjado, é o castanho claro Betume Colors. Ele é excelente. Todo ferrugem, vocês utilizem ele. Ele, pra ferrugem, não tem a cor melhor, tá? Betume Colors. Isso. Ó, eu viro o paninho, ó. Depois é só lavar, né? Ó. Mesma coisa. Aqui... Você acabou trabalhando com o tom sobre tons. Tom sobre tons. Tom sobre tons. Pra criar esse... Essa harmonia entre eles, pra chegar nessa ferrugem. Pra dar a cor do ferrugem. Tá, perfeito. Ó. Essa é a última cor. Agora, vou dar mais uma secadinha. Tem o ferrugem do tan, mais avermelhado. Mais, né? Se eu tivesse, por exemplo, em cima de um alumínio. Tá? Então, o ferrugem, ele é mais pro escuro. É só realmente você pegar alguma peça enferrujada e pegar e... Pra tirar a ideia, né? Agora, ó. Eu vou pegar... A referência, né? É, a referência. Agora, eu vou pegar o ébano, pra dar esses queimadinhos feios, ó. Na ponta. Nas pontas, ó. De bem velho mesmo. De bem velho mesmo, ó. Olha que legal. Ó. Não tem segredo, Doutor. Não tem segredo. Eu poderia ir com um pincelzinho, ó. Venho. Opa. Tiro o excesso, ó. E aí, você tá bem no relevo da textura, né? Assim. Aonde tem que entrar bastante, né? E depois, aí, fazendo o degradê, ó. Tá? Ó, aqui no meio, ó. Outra coisa legal que a gente pode fazer, pega um liner. A gente faz isso muito em ágata. Pega um liner. Sempre o liner tem que tá bem aguado, tá? A gente vem rodando assim, ó. Ó. Deu pra ver aí? Perfeito. Ó, aqui dá a impressão de que tá comidinho, aquela parte tá comidinha, tá? Se eu quiser, eu posso fazer rachaduras assim, ó. Tá? Gente, é só brincar. Eu tenho aqui, Doutor, uma placa redonda ali na frente, que tem dois tipos de ferrugem. Deixa eu ver aqui. Acho que é uma redonda. Essa daí, isso. Aí. Ela é o ferrugem na frente de uma maneira... Parece uma tampa, né? É. Atrás, ela também tem ferrugem galvanizado. Então, assim, em cima do galvanizado. É só brincar, gente. Dá pra fazer muitas peças. Olha que legal, as peças que a Mara trouxe aqui. Essas são todas de cantinho de café, Doutor. Olha que legal, né? E aí eu vejo que você trabalhou tanto com estêncil, que algumas... Com estêncil, aplique, massa, textura. Ó, e essas não são bandejas, simplesmente bandejas. É pra colocar na parede, tá? Que é uma moda agora de colocar as bandejas velhas, antigas. Você utilizar as bandejas não pra servir como uma bandeja e sim... Uma parede. Uma peça decorativa. Vamos mostrar os produtos da Aclex, depois a gente vai continuar a nossa aula aqui. Muita gente chegando, acompanhando o nosso programa e a Aclex tem uma linha completa de produtos pro seu artesanato. Você que tá assistindo o nosso programa, não esqueça de visitar o site da Aclex pra conhecer um pouco mais de todas essas novidades. O site é aclex.com.br. Você tá vendo aí a Metal Colors, tem a tinta PVA, produtos esses que fazem toda a diferença pra você que tá acompanhando, assistindo o nosso programa. Não esqueçam que a Aclex tem uma linha completa de produtos variados. Mas se tem só tinta, doutor, não. A Aclex tem uma linha completa de produtos que faz toda a diferença, principalmente pra você, artesão. Então, acesse o site. Eles também estão no The Instagram. Você que tá chegando agora e queira conhecer um pouquinho mais dos produtos, visitem o site. E não esqueçam que vocês encontram os produtos da Aclex nas lojas de todo o nosso Brasil. O site é aclex.com.br. Nós temos mais alguns minutinhos. Eu ia aproveitar e pedir novamente pra Mara ensinar o jeito que ela pega o paninho, porque ela umedece o paninho, ó. Só mostrar o passo a passo, se quiser pegar um novo, pra mostrar como você dobra, umedece e principalmente como ela pega na tinta pra aqueles que tem dúvida. Olha lá, é um paninho que você lava e seca, né? Isso. Ó, ele tá bem úmido, mas eu tiro todo o excesso, tá? Aí, como a minha mão é gordinha, eu vou dividir ele em quatro, um pouquinho menos, ó. Aí, isso, olha que legal, ó. Aqui, um pouquinho menos, ó. Dividir ele em quatro. Aí, pra quem não tem prática, ó, põe o dedinho assim, vem aqui, vem aqui e segura. Ah, é o dedinho do meio que acaba segurando os outros dois. Que acaba segurando os outros dois. E aí, ele te dá uma firmeza maior no dedo. É, e eu vou pegar a tinta. Antes, ó, a mão é sempre rotacionando. Legal. A palma da mão sempre encostada, rotacionando. Eu não posso fazer isso, ó. Certo. Aí, eu vou pegar o paninho. No cantinho, ó, vou pegar essa bem alegre, ó. Pus tinta aqui, ó. E eu rotaciono, ó. Perfeito. A ponta encosta bem no cantinho, ó. Mostrou muito bem. E aí, eu tenho o degradê. Perfeito. No próprio paninho. Uau, a Mara deu um show. Vamos colocar o The Instagram da Mara. Quero todo mundo prestigiando o trabalho da Mara. Ela vem especialmente de São José dos Campos e fez o maridão carregar bastante. Então, merece todo o nosso carinho. O The Instagram dela é arroba senhoras da arte. Quem conhece, sabe que são anos e anos aí que a Mara vem trazendo, principalmente, pintura country, que é o que você mais trabalha ao longo dos anos. Eu trouxe uma peçinha de pintura country, porque não dá pra ficar sem. Eu sou apaixonada. E lá tem o curso também online, né? Isso. Isso, nós temos o curso presencial e o curso online. A gente espera que... Eu espero vocês lá vão tomar um café com a gente. Senhoras da arte, lindas peças. Como a gente gosta de mostrar pintura, né? O pessoal fala, ah, doutor, tem muita costura, mas tem pintura. Ah, não, é gostoso. Tem crochê. O nosso programa, a gente tenta trazer um pouquinho de cada e a própria Mara deu um show. Quero aproveitar e lembrar os produtos da Eva e Eva, tecidos de qualidade com preços imperdíveis. É lá no site evaeeva.com.br. São tricolines com qualidade e preço de mega artesanal. São promoções imperdíveis. Tem até 55% de desconto. Anota aí, ó. 55% de desconto. E tem mais, hein? Para as compras, a partir de R$ 299, você ganha 10% off usando o cupom desconto AMOREVA10. Olha aí o cupom que está aparecendo aí, cupom AMOREVA10. Você vai lá no checkout do site, usa esse cupom e você terá 10% grátis nas compras acima de R$ 299. E todo mundo gosta de frete grátis, né? Tem frete grátis também no site da Eva e Eva. Qual que é o frete grátis? Para as capitais da região Sudeste, a partir de R$ 199, o frete é gratuito. E para o interior, nas compras acima de R$ 399, na região Sul, Nordeste e Centro-Oeste, R$ 249. Então, entre no site para você conhecer um pouco mais dos tecidos. Eu quero mais uma vez lembrar para vocês que abrindo a câmera do seu celular, você vai direto para o QR Code e lá você vai direto para o site evaeeva.com.br. É bom lembrar que lá tem diversas estampas com preço de mega artesanal. Se você quer 10% de desconto, usa o cupom AMOREVA10. Esse é o cupom, anota aí. E não esqueça que você poderá ter frete grátis. Está aqui em São Paulo? Comprou acima de R$ 199, frete grátis e desconto de até 55% de desconto. Parabéns à Eva e Eva, trazendo para vocês sugestões e tecidos incríveis. Vamos falar do 12º Festival de Cursos de Águas Lindóia, nossa maior viagem do ano. E você é o nosso convidado para passar 5 dias inesquecíveis. Mas, Doutor, por que você fala tanto dessa viagem? Esse é o nosso maior evento do ano. Ele acontece no mês de novembro. Esse ano será do dia 22 até o dia 26 de novembro. Serão 5 dias, 4 noites. E lá vocês terão 25 cursos para escolher 8 aulas. Tem cursos do quê, Doutor? Tem boneca, tem pintura, tem costura, tem tricô, tem scrap, decor. Tem de tudo um pouco. E você que irá escolher quais serão as 8 aulas que você fará lá no próprio Hotel Majestic, com todo o material incluso e pensão completa. A ótima notícia é que vem gente do Brasil inteiro para participar desse festival. Eu vou colocar um VT das nossas clientes contando dessa experiência. Porque ninguém é melhor do que elas para mostrar para vocês na prática como é bom poder participar dessas viagens. Eu sei que tem muita gente que fica assistindo o programa. Um dia eu ainda vou nessa viagem. Um dia eu ainda vou lá e fica adiando, adiando, adiando. Mas o momento é agora. Olha o que elas falam sobre essa viagem. Olha aí. E isso aqui, olha, é uma família. A família Ateliê na TV. Todos atenciosos. E fora isso, as amizades. As amizades que a gente conquista. Eu posso dizer que eu tenho amigas espalhadas nesse mundo. Que tem uma energia. E aí E aí E aí Venham ser felizes junto com as nossas viagens. É o seguinte, prestem atenção porque nesse ano ainda tem festival só de patchwork. Para quem gosta de costurar, gosta de patchwork, tem uma viagem só de patchwork. Mas, Doutor, eu gosto de bonecas. Teremos um festival só de bonecas. Ou, se você preferir, tem essa grande viagem com 25 opções de cursos diferentes. Mas, Doutor, eu gosto só de passear. Eu não estou muito afim de fazer os cursos. Foi aí que nós temos diversas caravanas. Ainda esse ano tem Foz do Iguaçu. Iremos para Curitiba. Tem Natal Luz em Gramado. Então, tem muitas opções para você só passear pelo Brasil afora. Ah, Doutor, eu gosto mesmo de viajar para o exterior. Pois então, teremos a nossa tão esperada viagem para Houston. E também viagem para Paduca no ano que vem. Essas para visitar feiras internacionais de Cilt Patchwork. E já está confirmado que no ano que vem nós iremos também para Egito e Israel. Voltei agora da viagem de Israel. Incrível. E no ano que vem teremos Egito e Israel. Quer participar de uma dessas viagens? Quer passar momentos de felicidade? Quer colecionar momentos de felicidade? Como dizia meu pai, entre em contato e venha viajar. Venha ser feliz. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. Tati Rocha, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Doutorzinho. Obrigada, bom dia a todos. Eu quero participar dessas viagens aí. Vale a pena, viu Tati? Não é porque a gente passeia bastante. Ah, com certeza. É só acompanhar os seus stories lá que dá para sentir a vibração. Hoje a gente vai fazer uma carteira de mão, tá? Ótimo. Peça super fácil, simples. É para iniciante e fica chique, né? Você viu? Aí é uma clutch bem linda. Então dá para fazer. Olha aí, ó. Que peça. E ainda tem bolsos. Bolso é um porta-moeda na frente, tá? Um porta-moeda atrás e também esse compartimento interno. Depois eu vou mostrar ela inteirinha aí para você. O que a gente vai precisar de materiais já? Então eu vou falar para você já separar os materiais de corpo que a gente vai usar. É uma medida de 23 por 22, tá? Eu estou usando aqui sarja. Eu já estruturei na minha manta R2, mas você pode estruturar com o que você preferir. Na mesma medida, o forro também. 22 por... Desculpa, o forro é 22 por 12, porque é duas vezes que a gente vai fazer o forro. Então, novamente, 23 por 22 a tecido principal e 22 por 12, duas vezes o forro. E a aba nossa, 32 por 15. Essa é uma única vez no forro, tecido principal e na manta R2. E um acabamento que a gente tem aqui, esse acabamento 17 por 4, tá? Uma única vez no tecido destampado que você for usar, tecido principal. O zíper a gente vai usar 31 centímetros, só isso, olha aí. Peça que dá pra fazer com sobra de tecido. O que que vamos começar primeiro pela aba? E a gente já vai estruturando. Conforme ela vai costurando, ela vai relembrando as medidas. E depois estará no nosso site, caso você não conseguiu anotar. Não se preocupe. Olha, a aba simples, tá? A gente viu aí, tem uma medida de 32 por 15. Eu coloquei o tecido principal, direito com direito da estampa, junto com o forro. Eu prefiro, tá? Aí fica de cada um, critério, colocar o forro na mesma estampa. E aí, a gente vai passar uma costura. Lembrando que eu fiz um cantinho arredondado com essa régua também maravilhosa da Lanmax. Ela já tem raios, tá? De 5 e 8 centímetros, canto mitrado. E você pode aí fazer caixinha de leite também, bem fácil e simples. Eu usei na medida de 5 centímetros, tá? Mas pode pegar o que você quiser para arredondar duas partes do seu canto. Arredondei e desvirei. Segura que a gente ainda não vai fazer o rebate dessa peça, tá? Se você quiser, você pode rebater, mas ela até a medida de 14 centímetros. Eu gosto, tá? Uma preferência, eu rebato na peça já costurada. Então, pode aí ficar a critério que você preferir. Fez isso, o que a gente faz ainda nessa aba? Essa aba, nós vamos usá-la desse jeito. E aí, você vai falar, Tati, mas e o acabamento? O acabamento é naquela retalhinho que a gente cortou aqui, ó, de 17 por 4. Olha que simples que eu vou fazer. Na minha peça, onde eu tenho a estrutura, ou seja, o meu tecido principal, eu vou colocar direito com direito desse meu acabamento. Então, direito com direito do tecido. E vou dobrar o cantinho. Vamos passar uma costura com um pezinho de segurança, um pezinho de máquina, aqui, ó, para a gente desvirar, vai ser um viés. Aqui é saja, mas podia ser tricoline? Isso, perfeito. Pode ser tricoline, sim. E o tecido que você quiser, na verdade, né? A gente vai rebater, tá? No início e no final, aqui, uma costura. Lembre de dar o retrocesso também. Então, venho. Pronto. Olha aí que simples. Fiz isso, é melhor você já dobrar, porque, olha só, depois eu vou desvirar aqui, ó, tombei. Ah, já dá o acabamento. Já dá o acabamento, tá? E aqui a gente vai virar novamente. Vou dar uma dica. Refila aqui, aqui tem que ficar certinho, tá? A peça do tecido principal com forro. Dobrei novamente, e aí, assim, vamos passar outra costura na máquina. Lembrando que essa costura, eu venho até aqui, ó, com o meu pregadorzinho, que eu prefiro, para que a gente possa fazer tudo bonitinho, ó. Tá onde é esse pregador? É da Lan Max, tá ali? Olha aí, ó. Ele dá uma estrutura, uma segurança para você. Então, vamos passar um pezinho aqui. Lembrando que a nossa costura aqui, ó, ela tá desse sentido, então a gente passa bem rente, tá? Então, vamos lá. Eu já vou fazer um acabamento. Essa é a aba que vai envolver, que se eu quiser mostrar a peça pronta, ela vai envolver toda a base dessa clutch, vai. É, exatamente. Olha aí, ó, tá lindo esse tecido. Tá lindo, né? Deu uma riqueza, né? A cara dá riqueza para essa nossa peça. Esse tecido é de sarja. Podia ser sintético? Pode, Doutor. Você já fez? Fica legal? Já fiz, fica legal. Aí você só usa uma máquina de costura mesmo que consiga, dependendo do tecido, você não precisa nem estruturar, tá, gente? Então, se você for usar um tecido mais encorpado, não precisa nem estruturar. Vai direto. Já vai direto. Fiz o acabamento, ó, ficou. Porque esse acabamento nosso, ele vai ficar à mostra. É legal até você dar uma queimadinha, tá? No nosso cantinho aqui, se você tiver um isqueiro, só para tirar, para dar o acabamento. Ele vai ficar a nossa, vai ficar à mostra. Adivinha quem está mandando mensagem aqui no nosso Instagram. Ai, meu pai, né? Toninho, bom dia, orgulho da Tati estar aí com vocês. Que Deus abençoe sempre. A Meire também diz que está adorando a técnica, está mandando beijo para você e também mandou beijos aqui para a Mara. A Joana deu bom dia de São Miguel Paulista. A Rosa, como sempre, todos os dias mandando beijo. A Penha também, mandando beijos para você. A Cate Leal, minha querida amiga. Ai, que linda. A professora Elenice, deve estar com a mãe dela, a Dona Eunice. A Deise, da sua cidade, São José dos Campos também, viu, Mara? Está mandando beijos. A Mariane também, a Inês, com as suas mensagens maravilhosas. Obrigado pelo carinho. Muita gente aqui, não esqueço de falar de onde estão assistindo, tá? Isso é muito legal vocês comentarem, como é o caso da Lúcia, mandando beijos de Campinas também para você. Marcia Guiduti, todos os dias mandando beijos. A Barbie também está acompanhando. A Lígia, que adorei o cantinho do café. Vila Matilde, São Paulo também. Que bacana, hein? Todo mundo mandando beijos aqui. É o Brasil inteiro assistindo, né? A gente fica muito feliz. Quem quiser mandar beijos para a professora Tati ou perguntas também. Por enquanto, professora Tati Rocha, nenhuma pergunta e sim muitos elogios para ambas as professoras. Depois eu respondo as mensagens. Olha, lembra agora naquele nosso corpo, né, que a gente tem estruturado já? Na medida menor, tá? De 22 centímetros, nós vamos medir aqui 2 centímetros. Tanto embaixo, de cima para baixo e em cima também, né? Ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, 2 centímetros. Eu estou usando aqui uma marcação, tá? Ele é um giz de costura. Pode usar canetinha mágica que apaga com o calor do ferro. Por quê? Porque nós vamos estruturar agora a nossa aba. Por isso que eu falei que eu deixo para rebater ela aqui. Vou centralizar, eu verifico onde é o meio, faço um pique, tanto aqui embaixo quanto em cima. E só vou costurar, ou seja, eu vou rebater e costurar aqui em cima desse meu traço que eu fiz, até essa parte. Então, olha, eu não costuro aqui em cima e nem aqui embaixo, tá? Vou passar uma costura e aí sim, se você quiser rebater, eu deixo nessa hora para fazer o rebate da minha peça. Pode colocar a sua etiqueta também, fica bem legal, tá? Até aconselho você. Depois que você fez essa aba, o que a gente vai fazer? Gente, é muito fácil e simples. Eu vou usar o meu zíper de metro, tá? Daquela medida que eu passei de 31 centímetros. Quem não conhece, destaca o meu zíper de metro. E, olha só, com a minha peça aqui já costurada, é só colocar o meu zíper, dentinhos do zíper virado para o tecido, ou seja, direito com direito. E vou, se quiser passar uma costura de segurança aqui, você que é iniciante pode passar, ou não, se você preferir, já vem com o seu forro aqui. O meu forro, então, eu tenho ele na medida só para a gente firmar, 32 por 15, tá? Duas vezes. Por que duas? Porque é onde eu vou fazer o desvire da peça. Venho aqui, olha, vou costurar com um pezinho de máquina e vou tombar e depois passar uma costura de rebate também. Como uma necessaire, tá? Fiz isso e, desse outro lado, a mesma coisa. Eu destaquei o meu zíper, vou virar ele com os dentinhos virados para baixo, olha aí, tá? Quem não sabe, ó, os dentinhos virados para baixo. Deixo meu tecido e também, passo aquela costura, tê, 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 tombo. Como é que é a costura? A galera, tê, 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 tê. A do adobatopeia. E aí, tombo e passo uma costura de rebate também. Bem, simples, acabou, a gente só vai fechar como uma necessaire, tá? Lembra de colocar essa aba bem dentro, você pode até colocar um grampinho aqui, pra que você, na hora de costurar, não pegue essa aba. A gente vai deixar aqui uns 5 centímetros, 6, lembrando, só pra fazer o desvira. Então, eu não vou costurar, deixo aqui, coloco forro com forro, direito com direito do tecido e passo uma costura, tá? Vou cortar os meus cantinhos, pra facilitar, e olha, lembra de passar o cursor, tá, gente? E aí, eu vou abrir a minha peça, olha só que legal. Ainda acabou? Não, ainda não, falta pouco. A gente vai desvirar ela, essa aqui eu fiz numa outra cor, até. Tudo isso, você pode usar um tecido bem bacana, né? Fica, Doutor. Olha, e fica um bolso, tá? Sem querer, querendo, ficou um bolso. Pra você colocar moedas, cartões, o que você quiser. Deixa ainda aqui aberto, tá? Pra você depois fazer a sua costura certinha. E olha só, a gente vai colocar um botão de pressão, que você depois pode colocar uma alça também de mão, o que você quiser. A nossa peça vai ficar assim, olha. Vou mostrar até aqui atrás, olha que legal. Um bolsinho embutido, pra colocar cartão, aqui pra colocar moeda, e vamos colocar um botão de pressão aqui pra fechar. O que que eu faço? Eu gosto de marcar, né, exatamente, você pode até deixar aí um espacinho, porque a nossa carteira sempre fica cheinha de dinheiro, né, gente? A gente quer trazer, né? Você viu, hein, Toninho? Tá cheio de dinheiro aqui, hein, Toninho? Inxalá, né, que venha dinheiro. Então, deixa um espacinho de um centímetro, mais ou menos, aqui. Eu vou vir com um furador, o meu agulhão, mas lembrando que essa nossa caixinha da Lanmax, olha só que barato. Essa caixinha, gente... De botão, né? É muito bacana, né? De botão de pressão de metal, tá? Ela vem com um explicativo manual aqui, na parte de cima, então você sabe o que você vai usar, cada pecinha, olha, tem o seu, né, indicativo. Eu vou abrir, porque olha só o que tem de botões, gente. São várias cores, tá? Olha que legal, tem ouro velho. Tem ouro velho, dourado, tem preto também, um preto lá, é fosqueado. Aqui, então, eu venho com as minhas matrizes, lembrando que essa caixa de furação, você pode usar até pra fazer também, se você quiser prender a sua etiqueta, tá? Então, fica à vontade aí no que você quiser. Olha, eu já fiz o meu botãozinho, o meu agulhão, mas ele também vem com vazador, tá? É porque eu já adiantei aqui, ó, porque eu tenho manta, lembra? Forro e tecido principal. Vou colocar aqui, ó, a parte de fora, lembrando que tem o machia fêmea como um botão de pressão naturalmente. Essa é a parte lisa, olha aí, o perfeito, tá? E atrás aqui, olha, eu venho com o meu encaixe, tá? Ele já tá no explicativo, já vem o encaixe, mas só pra salientar, essa é a parte lisa, ó, tá? Da minha base. Então, venho com essa parte lisa em contato com o meu botão atrás, porque ele é liso, venho aqui e com o meu próprio vazador, esse que tem esse ponte agudo, né, ó, olha aí aqui, perfeito, né? Ele é ponte agudo porque ele vai vir fazendo o encaixe certinho, por isso que eu não vou ter erro, tá, gente? Vem até o martelinho. Vem até o martelinho, olha, é de silicone pra proteger. Ó, dou essa furação. E agora aqui, eu venho, você pode até marcar, vem com o marcador certinho, né, pra onde você vai fazer a sua... Nossa, eu vou até gostar aqui, ó, de... Você faz o positivo e o negativo, o máximo. Eu, até uma dica, tá, gente? Faz aqui com uma canetinha, só pra você saber exatamente onde vai sair a sua marcação. Venho aqui, ó, tá? E vou colocar a parte de trás, aqui do meu botão, olha. Vou vir aqui novamente, só pra... Que chique, né? Fica chique, né? Fica muito lindo aí. Enquanto ela vai colocando a parte de baixo, que não tem segredo nenhum... É verdade. Que é a mesma coisa de cima, porém com outros materiais, até porque o de baixo é o fêmea, ou positiva, negativa, enfim. Eu vou mostrar pro Brasil inteiro esse kit de botão e os produtos da Lamax. Até porque todos nós sabemos que a Lamax tem uma linha completa de produtos pro seu artesanato, principalmente você que trabalha com costura criativa. A turma do Petwork sabe, hein? Como é bom ter uma base de corte, régua, cortadores e produtos da Lamax. As tesouras da Lamax muito procuradas. E vocês encontram os produtos da Lamax nas lojas de todo o Brasil. Você que está assistindo, acompanhando o nosso programa, acesse o site da Lamax pra ficar por dentro das novidades. Eles também estão no The Insta, também estão no Facebook. Tem muitos vídeos ensinando vocês a utilizarem desses produtos que acabam ajudando vocês e muito no artesanato de vocês. Então você que está nos acompanhando aí no Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, do interior, litoral, vocês encontram os produtos da Lamax nas lojas de todo o nosso Brasil. Parabenizar a Lamax pelos lançamentos, pelas novidades. Tem kit de miçanga pra criançada, tem réguas. São inúmeros os produtos pra você poder explorar toda a sua criatividade e de todas as pessoas aí, inclusive as crianças que utilizam os produtos da Lamax. Alô, Santa Catarina! Eu quero mostrar, explicar pra vocês que vem aí a 13ª edição do Festival Gudon Doce. Um beijo pra Luana, pra Luísa, que organizam com muito carinho essa que é a maior feira de artesanato de Santa Catarina. E já tem data, hein? Prestem atenção do dia 21 até o dia 24 de junho. Alô, Floripa! Alô, Santa Catarina! O pessoal de Paraná, Curitiba, das cidades vizinhas. Este QR Code, que é esse quadradinho, vai levar vocês direto para o site pra vocês obterem informações desse festival. Eu quero lembrar pra vocês que ele está em novo local, que é o Hard Rock Live Florianópolis, que fica localizado na Grande Florianópolis. Mais de 70 expositores já confirmados. Quem visitar o vento vai poder apreciar. Amostra quilter de sucesso pela nossa querida amiga Márcia Baraldi. Serão mais de 25 peças elaboradas de quilting. Teremos oficinas gratuitas de scrapbooking, de amigurumis. Então tem muita coisa bacana. Então vocês aí poderão visitar essa feira, esse Festival Gudon Doce, comprar os materiais de artesanato. Muita coisa vocês vão encontrar lá, como produtos importados, tem aviamentos, patchwork, boneca, pintura, tanto cursos, venda de materiais. Muitas indústrias e fabricantes vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, até a Grande Floripa, tá? Então anote aí, do dia 21 até o dia 24 de junho. E é claro que eu estarei prestigiando essa feira, que é a maior feira do estado de Santa Catarina. Todo ano eu visito, me surpreendo com as professoras locais, com o pessoal que vai lá dar demonstração, vender material. É uma feira muito gostosa. E você de Floripa, vocês das cidades vizinhas, estão convidados para participar e visitar essa, que é a maior feira de artesanato lá de Santa Catarina. Um beijo para a Luana e para a Luísa, que eu organizo com muito carinho essa feira linda de Santa Catarina. E aí tá pronto, Tati? Olha só, mesmo, né, já coloquei minha etiqueta, legal falar que se você quiser, pode colocar uma alça de mão, tá? Aqui, ó, fica bem bacana também. E olha o bolsinho que eu falei, Doutor. Aqui, ó, pode colocar moeda. Fica chique, hein? Tá? Tem atrás aqui também, colocar cartão. E ainda tem dentro. Claro, se você quiser, pode fazer outro bolso também. É uma peça bem rápida, fácil, que você pode ter aí uma venda bem diferente, diferenciada. Ainda mais dia dos namorados, que agora tá chegando, né? Dá pra ganhar dinheiro. Vamos colocar o The Instagram da Tati. Tati, nem adianta eu falar do sorteio, que você já tem mais de, deixa eu ver aqui, 14 mil seguidores. Já é uma digital influencer, como fala, né? Você ia amar. As duas são mega digitais influencers. Mas, não custa nada perguntar, Tati. Se tiver bastante novos seguidores, lá no seu The Instagram, que é Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Será que dá, Paola? Dá, vou fazer o sorteio dessa aqui. Dessa aqui? Que é tos, hein? É. Dessa Clutch? Dessa Clutch, carteira de mão, olha. Confirmado? Confirmado, hein? Eu vou fazer, ó. Oba! Então, pra participar do sorteio dessa Clutch, que tá muito linda. Obrigada. Vocês têm que ir seguir ela no Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Você gostou mais de qual, Bel? Ela vai sortear essa, não é? Ah, é? Mas só pra fazer uma enquete aqui. Ela gostou mais da marronzinha. Da marronzinha? Olha, tá linda. Eu também gostei, né? Qual que você gostou mais, Cláudia? Do sorteio. E você, Rafa? A do sorteio. Eu sou político, né? Então, eu falo que as duas são lindas, cara. É que uma é pra você sair à noite e uma é pra você sair durante o dia. O que vocês acham? Não é legal? Então, você que tá assistindo o nosso programa, vai lá no Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Vai seguir ela e você já automaticamente estará prestigiando o trabalho da Tati. E também concorrendo a essa clutch linda. Aqui ela trouxe muitas ideias, né? A Tati tem feito também várias lives. Sim, é verdade. Até convidar o pessoal. Eu tenho feito venda de bolsas também. O pessoal tem me pedido muito. Faço pelo Instagram. Tenho loja física parceira nossa também. Então, convidar todos aí a conhecer, por favor. Lá na Vila Maria. Não sei se você é daqui, da Zona Norte de São Paulo. Então, aproveite pra conhecer a Maqui Calçados Maravilhosa. Tá sendo uma parceira aí minha, na venda das minhas peças também. Muito bom. Tati Underline Rocha, Underline Oficial. Agradecer a Tati, agradecer a Mara, você pelo carinho, pela enorme audiência. Que vocês tenham uma terça-feira maravilhosa. Uma terça-feira abençoada. Faça artesanato. Vai ser muito feliz. Fique claro com a programação da TV Gazeta. A gente volta amanhã às 10h15 ao vivo. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Ateliê na TV. Oferecimento? Acrilex. Círculo. TechBond. Mega Artesanal. African Artesanato.